Fala rapaziada, e aí tudo certo? Olha só, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito de um dispositivo que eu comprei que é um teclado mecânico, né? Meu antigo teclado Microsoft, ele... Muito bom por sinal, muito bom Teclado Microsoft, excelente, vem com aquele kitzinho teclado e mouse Mas é de membrana, né? E aí com o passar do tempo, o control aqui começou a agarrar Então se você apertar as flechinhas aqui tinham sumido já Se dava um control pra esquerda, aquilo não ia mais, enfim Tava meio bagunçado Daí resolvi trocar o teclado E aí fui investigar um pouco pra saber, né? Quais eram as vantagens e desvantagens dos teclados atuais e tal E aí cheguei nos famosos teclados gamer, né? Que são os teclados com... chamados mecânicos E aí existe uma... dezenas, centenas de modelos Enfim, é difícil escolher, né? Tem modelo pra todo gosto, bolso, tipo de digitação, mão Troço bizarro, milhões de opções E aí acabei optando por um teclado da HeadDragon Que é o modelo Kala Não é Kala a boca, né? É o modelo Kala Por várias razões eu escolhi esse modelo Na internet tem alguns reviews falando sobre ele Então se você quiser ver o unboxing De como troca de cor, ela tem as opções Explicando como funciona Mas em particular teve algumas dúvidas Que eu não consegui encontrar em outros vídeos Nem no site da HeadDragon Porque a documentação e o site não é bom Apesar do teclado ser muito bom Então vale a pena Quem gostar Bom, primeiro eu comprei esse teclado Porque ele tem a opção do switch vermelho Que é aquele switch que não tem... não faz barulho Então como eu divido a minha mesa aqui com a patroa Então... e ela não gosta de barulho Então eu fui obrigado a... a não ter aí um... Um brown ou um switch blue Que é mais barulhinho Que realmente... Mas mesmo com o switch vermelho É... faz barulho, né? Então a... o teclar No teclado mecânico Ele é mais barulhento do que no teclado de membrana Então... é dar pra... Mecânico Membrana Então... é diferente realmente, né? Mesmo não sendo... é... Aquele switch que tem o click Ele é mais barulhento Mas enfim... é... Duas coisas que eu não... Mais ou menos, né? Que eu tinha visto Mas não tinha entendido muito bem Primeiro... as teclas desse teclado Elas são porosas Então não é uma tecla lisa Isso é bom Em contrapartida Essa... a tecla dele É uma tecla É... meio oval Então... pra quem joga Eu acho que deve ser muito bom Porque você acaba não escorregando o dedo pra esquerda e pra direita Mas pra quem digita muito É... a ponta dos dedos acaba batendo Na borda E ela é uma borda É... aguda Então... é... dói um pouco Com o tempo você vai acabar acostumando, né? Mas... é... Se a gente for olhar pra teclinha dele aqui, ó Vamos tentar olhar Dá pra ver que ela é curvadinha aqui, ó E aí essa curvinha aqui Acaba machucando um pouquinho Essa pontinha aqui Não sei se dá pra ver Coisa que no teclado Microsoft não tem, né? A bordinha, ela é mais arredondada Então não tem essa sensação Né? De machucar a ponta do dedo aí Então aqui ele tem Essa sensaçãozinha aqui Cadê? No dedo Aqui De você apertar no cantinho aqui Ele é mais Agudo Então... Fica a dica aí Se você Tem o dedo muito sensível Talvez vale a pena pegar Um outro modelo de teclado Porque esse tem esse Esse detalhe Do centro da tecla Ser mais Côncavo, né? Então... Pra quem joga Eu acho que é bom Pra quem digita muito Talvez não seja A melhor solução É... Outra coisa que Eu acabei Não tinha observado É que ele O pezinho de borracha dele É... O pezinho da frente Tem borracha Atrás não tem Só tem borracha Se você Levanta O... A alcinha Que tem atrás, né? O suportezinho Aí tem Então assim É... Pra ficar bem firme Ele é firme Porque ele é bem pesado Mas Quem... É... Acaba sendo meio grosso Aí mexendo muito É... Vai ter que usar ele Com A patinha dele levantada, né? Essa patinha aqui Cadê? Aqui Aqui tem borracha Aqui Não tem Aqui é plástico Cadê? Cadê? Aqui, ó Aqui é plástico Não é borracha Aqui é borracha Então na frente tem borracha E aqui tem borracha Então Quem quiser usar Vai ter que usar Nesse formato Com a patinha dele Levantada Porque Não tem borracha É... Outra coisa que Eu achei Legal Desse teclado É que Ele Realmente Ele Tem uma construção Sólida Então Uma coisa que Me preocupava É se ele não ia ser Muito Frágil Ou Não Ele é bem sólido mesmo Então não vai ter problema Agora Uma coisa que eu achei ruim É O suporte pro pulso Que foi Um dos fatores Que me Motivou a comprar Esse teclado E Esse suporte do pulso Ele é só Enfeite Né Porque ele é muito Pequenininho Então olha só Esse carinha aqui Ele é Muito Pequenininho Então assim Pra realmente Fazer sentido Ele teria que Ter Mais aí Vários centímetros A mais Aqui né Então Enfim Talvez dê Um certo conforto Um certo apoio E tal Mas fatamente Eu vou ter que comprar Um outro Suporte de pulso Aqui Só com esse cara Não vai rolar Então basicamente É isso São alguns detalhes Que vale a pena Que você observe Na hora de comprar O teclado É um modelo K Da Red Dragon Muito bom Mas tem esses detalhes Se você for comprar Fica atento A tecla Ela é Bem Ponte aguda Então Vai machucar o dedinho A patinha traseira Não tem borracha Então tem borracha Só se você levanta O pezinho dele E o apoio É um apoio Só psicológico Porque não é um apoio Que você pode apoiar De verdade Mas fora isso O switch Vermelho é bem bom Não faz tanto barulho Como o brown O green O blue O white O silver O black E ele realmente O switch vermelho Ele é muito sensível Então assim É só dar uma apertadinha No dedo Na tecla Que já aparece Então assim Muito bom Vale muito a pena E aí se você tiver alguma dúvida Com relação ao teclado Manda no comentário aí Que eu Se souber Eu respondo Beleza? Valeu